Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu pedi a Deus uma palavra para lhe entregar no dia de hoje. Eu pedi ao Espírito Santo de Deus que trouxesse uma palavra ao meu coração para te entregar. E pela graça de Deus, o Espírito Santo do Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu preciso te entregar nesse momento. Você que está sendo humilhado, você que está sendo humilhada, talvez humilhado dentro da sua casa, talvez humilhado na vizinhança onde você mora, humilhado no trabalho, na escola, eu não sei, eu só sei que o Espírito Santo do Senhor tem direção certa para esta palavra. Deus promete dar um filho a Abraão e a Sara. E Sara vendo que não conseguia gerar e a idade cada dia mais ia avançando, ela pega a sua serva H para gerar no seu lugar. E a H agora está grávida e Sara começa a humilhar a H. Sara começa a humilhar mesmo e a H pega e foge. foge da casa da sua senhora, porque não estava aguentando as humilhações de Sara, que ainda se chamava Sarai. Deus não havia trocado ainda o nome de Sara, H ela não aguenta, H ela não suporta e foge. E quando ela foge, o anjo do Senhor tem um encontro com ela. E lá em Gênesis capítulo de número 16 e o verso de número 7, o anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, H, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai, respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Percebe aqui que a H só soube responder a primeira pergunta do anjo, da onde que você está vindo, H? O anjo perguntou duas perguntas, aonde você vai? E de onde você está vindo? E a H responde para o anjo, olha, eu estou fugindo da minha senhora, eu estou fugindo dela. Só que ela não responde para onde ela vai. H está agora no deserto, sem rumo e sem direção, fugindo das humilhações, porque não suportou, talvez nesse momento você esteja atravessando esse deserto da humilhação na sua vida. Talvez você está querendo fugir. Talvez você está nesse momento querendo sair de casa por causa das humilhações. E você não sabe para onde que você vai. Você só sabe que você quer sair. Talvez nesse momento você quer parar de estudar por causa das humilhações. Talvez nesse momento você esteja querendo sair do seu trabalho por causa das humilhações. aleluia! Aleluia! Você só sabe de onde que você está saindo. Mas você não sabe para onde que você vai. E o anjo do Senhor disse a H, olha, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. e disse mais o anjo multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar Deus preparou essa oportunidade aqui pra falar contigo, não saia de casa não saia do seu trabalho não saia da vizinhança onde você mora não saia da escola onde você estuda lamandarashandaravashandahaya não saia e porventura se você já saiu escute a voz de Deus, volte porque eu sei que dói eu sei que dói ser humilhado eu sei que é difícil passar por esta fase da vida, mas assim te diz o Senhor, não pule esta fase da sua vida, é só uma fase vai passar, chegará o tempo que eu o Senhor vou te exaltar no lugar aonde você foi humilhado diz o Senhor dos exércitos pra tua vida aleluia aleluia receba esta palavra receba no nome de Jesus não saia do lugar aonde você está passando esta fase de humilhação e se porventura você saiu volte eu sei que é difícil é muito bom a gente estar rodeado de pessoas que nos elogia que nos coloca pra cima eu sei que é difícil está convivendo com pessoas que nos humilham nos despreza menospreza coloca a gente lá embaixo eu sei que é difícil mas é só uma fase você precisa entender isso minha filha você precisa entender isso meu filho é só uma fase a fase da humilhação vai passar e após a fase da humilhação virá a fase da exaltação de Deus pra tua vida aleluia não pule essa fase vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado glorificado apenas aleluia espere o tempo de Deus chegar na tua vida vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado enquanto você estiver passando pela fase da humilhação não fuja e não queira não queira arquitetar planos pra poder humilhar quem está te humilhando não queira pagar com a mesma moeda escute a voz de Deus apenas aleluia adore o nome do Senhor e Deus vai lhe dar força pra suportar calado e calada porque quem peleja por ti não dorme quem peleja quem peleja quem peleja por você não dorme quem fala por você não dorme e quem está no controle não dorme Ele é Deus fiel poderoso e grande aleluia essa fase da humilhação vai passar e a fase da exaltação de Deus vai chegar na tua vida aguente calado aguente adorando servindo a Deus e buscando a Deus em todo o tempo aleluia não queira pagar com a mesma moeda quem está te humilhando aleluia o anjo do Senhor disse volte a sua senhora e sujeita-se a ela ou seja você vai voltar e vai aguentar calada porque eu vou multiplicar Deus vai multiplicar tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar glória a Jesus e o mesmo Deus que fez na vida de H vai fazer na tua vida também porque Ele é Deus fiel receba esta palavra porque é uma palavra profética na tua vida no nome de Jesus amém amém você recebe esta palavra confirme com amém aí e você que teve oportunidade de receber essas palavras agora compartilhe com alguém que ainda não teve oportunidade de ouvi-las a glória será sempre de geração em geração para o todo poderoso Deus porque Ele Deus é um Deus fiel aleluia Ele é grande e o nome do Senhor será glorificado marque alguém nos comentários compartilhe com alguém aleluia faça com que essa palavra siga adiante alcançando mais corações para a glória de Deus amém que Deus te abençoe fique na paz e não se esqueça fica firme em Jesus viu Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.